Mercadinho do Bebê, aqui a mamãe faz a festa, compra toda a linha de enxoval, né seu Boris? 31 anos vendendo barato, Mercadinho do Bebê, duas lojas do Brás pra servir vocês. Então aproveite, aqui por exemplo, ao lado do Metro Brás, você vai encontrar os kits da 4R, por exemplo, são lindos, tem os detalhes, olha só, tem pras meninas e pros meninos também, né? Linha Noruega, 4R, tip top, todas as melhores marcas do Brasil. Então a gente vai aproveitar e mostrar preço pra você aqui, o conjuntinho de bode, pode ser com shortinho em todas as cores, ou então o longo, né? Superpromoção, R$ 2,95. As duas peças, gente, R$ 2,95 curto ou comprido? Macacão de plush do seu Boris, por quanto, hein? R$ 6,85. Ai mamãe, não dá pra perder R$ 6,85. E aqui tem a modinha, tem os conjuntinhos pras meninas, pros meninos, com regatinha, a linha verão também você vai encontrar aqui, várias peças. Olha só, eles são mais elaborados, né, seu Boris? As calças também, aqui tem as jardineiras, que eu acho uma graça pra você aproveitar. A linha de móveis, a que você vai encontrar também. Móveis B, pelo preço de promoção, super espetacular. Carrinhos, banheiras, andadores, tudo pra você, sapatinhos. E comprando nessa loja aqui, da Domingos Paiva, vai ganhar de presente? Tem um prêmio acima de R$ 250,00, somente nessa loja, um edredão e um macacão de plush, de promoção, acima de R$ 250,00. Você não vai perder, Domingos Paiva, 270, ao lado do Metro Brás. E Rua Maria Marculina, 248 Brás. E o telefone tá aqui, ó, 3208-9749, domingo, das 10 até 16 horas. Mercadinho do BB.